A ação da platina fóton em nosso organismo resulta em efeitos comprovados de melhora na circulação sanguínea, aceleração no processo de renovação celular, redução do ácido láctico e um sono reparador. Um sono que pode ser chamado de medicinal e que só é possível no autêntico colchão Kencupato Fóton. O colchão Kencupato Fóton é dotado de uma camada de fóton rabatã. O rabatã, a camada que respira, possui alta permeabilidade ao ar e tem as pontas dos mamilos impregnadas com 100% de fóton. Extremamente permeável a água, é capaz de absorver e eliminar aproximadamente um copo de líquido, quantidade que, em média, uma pessoa libera durante o sono normal diário. Com alta durabilidade, o rabatã mantém sua qualidade inalterada após os mais rigorosos testes de resistência.